Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje estou aqui para falar sobre libido. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox, mas são vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquisa, onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Todo ano o Google lança aí listas de buscas que foram mais feitas na plataforma. E a libido ficou entre uma delas aí. Eu resolvi fazer este vídeo até para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Quando a gente fala em libido, a maioria das pessoas sempre vai levar aí para uma conotação mais sexual. Para Freud, a libido é uma energia proveniente das pulsões. Ele vai estipular dois tipos de pulsão. Pulsão de vida e pulsão de morte. Então, pulsão de vida é aquela energia que te motiva, é aquilo que você sente quando você está apaixonado. E pulsão de morte está mais ligado aí às nossas repetições, à nossa tendência a se ligar a pessoas tóxicas, por exemplo, a relacionamentos abusivos, a relacionamentos tóxicos. Eu não quero falar aqui no conceito de libido freudiano. A gente vai falar no conceito mais sexual mesmo. Então, libido é basicamente o desejo, né? O desejo sexual aí que todos nós, em maior ou menor grau, temos. É importante a gente entender que a libido não é algo estático e linear, né? Existem períodos aí da sua vida que você pode sim ter a sua libido reduzida. E eu vou conversar um pouco também sobre o que você pode fazer quando isso acontecer. Em primeiro lugar, eu preciso entender o porquê que a minha libido está reduzida. Estou passando por alguma dificuldade que está afetando o relacionamento, é uma questão hormonal, é uma questão medicamentosa, é uma questão que envolve doenças. Existem algumas doenças que acabam abaixando a libido, como a diabetes, por exemplo. Quando a pessoa também está em um tratamento medicamentoso em relação à depressão, ela tem a tendência também de ter aí a libido reduzida. Nesse caso, o que tem que fazer é passar por este momento, passar pelo tratamento, né? E o parceiro sempre entender ali, dialogar bastante. Porque nós passamos por fases, né, gente? Tem fase que você vai estar ali mais, né, tendo mais desejo, tendo mais libido e tem fases que não, né? E é preciso a gente entender. Claro que na medida do possível, a gente não pode deixar que fatores externos afetem tanto a nossa vida, né? Mas a gente é ser humano e isso acaba acontecendo. Por isso que é muito importante que você converse com o seu parceiro e jogue sempre a real, né? Se você está com uma pessoa bacana, essa pessoa tem que entender o seu movimento, tem que entender os problemas pelos quais você está passando e te apoiar, né? Porque relacionamento é isso. É um ajudando o outro. E nem sempre os parceiros vão estar com a libido ali. Tem alguns momentos, por exemplo, o seu esposo pode estar passando por uma pressão psicológica no trabalho, por dificuldades, a libido dele é baixa, mas a sua está ok, né? Então, assim, entender também essas diferenças e tentar equalizá-las, porque é muito importante conversar, falar, dialogar, porque isso vai fazer com que você não fique conjecturando coisas na sua cabeça, né? Quando o seu parceiro fala, ó, tô passando por isso, por aquilo, é mais fácil de você entender e dar esse tempo que ele precisa. Porque a gente precisa entender que o outro tem um universo aí de questões que o rodeiam, que muitas vezes, inclusive, ele não consegue nem controlar. E quando a gente está em um relacionamento onde existe respeito e amor, a gente precisa entender esses momentos. Então, você descartou aí as possibilidades que eu falei. Não é questão hormonal, não é questão fisiológica, não é questão psicológica, mas mesmo assim, a libido deu uma baixada. O que eu faço? Indo para a prática, você tem que inserir novos elementos na relação, você tem que dar novos estímulos aí ao teu parceiro. Só para você entender o que eu estou falando, vamos supor, quando você está, às vezes, numa dieta, tem um momento da sua dieta que você entra no efeito platô, você não consegue mais emagrecer, porque o teu corpo, ele já se acostumou a todos os estímulos que você estava dando. O que você tem que fazer? Você tem que mudar os estímulos, você tem que fazer exercícios diferentes, você tem que se alimentar aí de uma forma diferenciada. Então, é basicamente isso que você também vai fazer no seu relacionamento. Você vai dar estímulos diferentes para que o corpo dele, a mente dele, responda de uma forma diferente. Na prática, você vai tocá-lo de uma forma diferenciada, vai estabelecer alguns jogos eróticos diferentes, você vai levá-lo para lugares diferenciados, enfim. Isso eu estou falando tanto para homem quanto para mulher, tá, gente? E sempre tem que ser feito isso, essa renovação no relacionamento. O relacionamento, ele nunca tem que ser tratado como game over, sabe? Tipo, eu casei, agora já era, ele é meu. Não. A reconquista, ela tem que ser diária e constante para que você mantenha aí a libido sempre em alta. Óbvio que, quando a gente fala de rotina, eu sei que não é sempre que você vai conseguir ficar mudando sua rotina. Isso eu sei. Mas, de vez em quando, se esforçar para fazer algo diferente. E quando a gente fala fazer algo diferente, não envolve somente questões monetárias. Com pouco e com muita criatividade, você pode fazer coisas incríveis, né? Em relação a toques, né? Então, se você não tem o costume de fazer algumas carícias diferenciadas, em lugares diferenciados, explore o corpo do seu parceiro de uma forma diferenciada, né? Enfim, vai ter que aí colocar um pouco de imaginação e mãos à obra, né? Porque as pessoas, elas acabam entrando numa zona de conforto que é muito cômodo, né? Mas que não é nada efetivo. Bom, basicamente é isso. Fazia tempo que eu não vim aqui conversar com vocês, né? Eu quero desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo cheio de alegrias. Muito obrigada por ter me acompanhado aí durante esse ano. Eu dei uma sumidinha nos últimos meses. Eu precisava desse tempo para recarregar as baterias. E a gente que trabalha fazendo vídeo, a gente precisa muito disso, sabe? De energia e de criatividade. A gente, às vezes, não se dá esse tempo e não se cuidar fica bem complicado. E eu gosto muito dessa troca que a gente tem. Durante esses cinco anos que eu já faço vídeo aqui no YouTube, eu aprendi tanto, mas tanto. Eu já conheci tanta gente legal. E vocês fazem parte da minha história. E eu não poderia deixar de vir aqui, passar um pouquinho aí do meu conhecimento e desejar a vocês boas festas, minhas delicinhas da internet. Eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui. E é isso aí. E você? O que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo se você achou que tem informações interessantes. E é isso aí. Um beijão. Um beijão muito grande nesse seu coração de gaste. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.